certeza vai ser contratado. Aê, porra, Ribeirão no meu time! De novo! Chitado, filho da puta! Vai, mais uma denúncia aí do Mano Ribeiro. Filho, achei que tá que joga confusão. Pra quê? Tem hack no meu time? Nem jogar eu quero, filho. Aqui vai amassar aí, ó. Mano Ribeiro do amassa. Mano Ribeiro que te bota. Bota, bota, bota. O bigode não é... Ai, ai, ai. Holy shit, motherfucker. Ei, doi, bitch! What's going on, man? Huh? Shut up, loser! Caralho, gostaram do inglês? Very nice, very good. Tá maluco, velho. Vai lá, Ribeiro. Vai retinho, mané. Quebra ele. Quebra, Ribeiro. É isso. Bugadão de passo. Não conferiu nada. Banguei ali pro homem. Vai, Ribeiro! É o homem, porra. Caralho, o homem morreu. Eu morri também. Nada a ver jogar com Sheetex só porque eu tenho hackzinho no time dele. Ai, moleque. Vai chupar um c**, vai. Porra. A conta é minha, as armas é minha. Vai pro caralho. Sai, mané. Larga minha camisa, porra. Opa, maninho. Ai, obtém... Ele deve tá p***, né? Pega de volta a bomba. Sucedida. Tô com fome. Vamos acabar logo com isso. Bota, bota, bota o bigode na minha... Caralho, quase que pega. Ah, humilhado, Beyoncé. Ah, no single lady, minha filha. Single lady. Então, toma aí, ó. Ah, meu peru, cara. Vamos começar. Toma, sim. Toma, sim. Toma, sim. Esse Ribeiro é todo burro, né? Já jogou 30 partidas comigo e agora ele quer parar de matar pra querer disfarçar alguma coisa. A mão tá levantada. Toma, sim. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Caralho, viado, ó. Tá uma porra, meu irmão, ó. Brabão. É o mortalzinho do cara, viado. O cara girou tudo fofinho. Olha que zão, meu nome. Ah, pra sair, cara. Olha o zão. Caralho, ursinho. E agora, ó. Hehehe, boy. Chuto mesmo, mano. Vamos começar. Vou matar um e meter meu pé, filho. Não sou o otário. Primeiro ali, ó. Aí, eu bango o meu time lá. Sim, concordo. Querendo ou não, só de vocês falarem o nome, vocês estão divulgando a parada, tá ligado? Se não puder evitar, cara. Só agradece aí. Jesus Christ. Mais um, bicho burro. Caralho, ele tacou no cu com força. Perdendo muito, perdendo muito. O cara não vai morrer, não, viado. Ih, a mira puxou, viado. Aí, vazou. Bomba foi desativada. Bomba foi desativada. Bomba foi desativada. Caralho, perdi a porra do aí, saindo a desgraça. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. A utilize o seu jogador com o seu jogador. O seu jogador é o seu jogador de calma. A gente vai desativada para que sua performance no jogo fique ainda melhor. minhas irmãs toda vez na semana você tá me jogando uma linha do algo Ficou bem sucedida Bomba localizada Ficou bem sucedida Tempo pra mim Felizmente eu tenho que jogar Desclamação Reis ou Alaph Acertei um tiro no cara Vou buscar esse puto Olha o flash Olha o smoke Ok, entendi Inimigo aqui, cuidado Missão bem sucedida Fire no hall Boa noite vermelho Flash grenade O cara entrou dentro de mim E saiu Olha a bomba Olha o smoke Bomba no hall Olha o flash Missão bem sucedida O cara entrou dentro O cara entrou dentro O cara entrou dentro